Eu sou o Alexandre Salles e este é o Canal Piloto. Então, senhores, mais uma vez vamos iniciar aqui mais uma leitura de e-mails com dúvidas do pessoal. E o primeiro e-mail é do Vinícius Pavan. Olá, Salles, como está? A vida vai indo. Primeiramente, eu peço desculpas por não mandar o e-mail curto como você pede em seus vídeos para facilitar. Eu quero somente uma resposta. Gostaria também de parabenizá-lo pelos vídeos e completo ainda dizendo que tem me ajudado e muito. Mas vamos ao que interessa. Completo 16 anos este mês e vou tentar pela terceira e última vez o ingresso para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Caso não dê certo, não tenho ao certo um caminho definido. A única coisa que eu sei é que quero ser piloto de linha aérea. Você quer ser piloto de linha aérea? Por que está tentando ir para a EPICAR? Bom, digamos que eu não passe na EPICAR e eu pretendo fazer um curso técnico qualquer, desses do SENAI, para começar a trabalhar e assim começar pagando o PP. Fazer cursos de língua alternativas, inglês, francês e etc. Porém, eu tenho um desejo muito forte de trabalhar em uma companhia aérea fora do Brasil. De preferência Emirates ou American Airlines. Eles costumam importar pilotos brasileiros para trabalharem lá fazendo voos nacionais? Quais são as exigências e o que tenho que fazer para conseguir trabalhar lá? Ouvi dizer que quanto mais novo eu me formar no PC, a possibilidade é maior. Isso é verdade? Tenho outra questão para te perguntar. Penso também em fazer um curso na E.E.A.R. Mais uma vez, eu não sei o que é isso, mas provavelmente na edição eu vou procurar no Google e colocar aqui na telinha. Quando me formar na escola. E assim abriria mão de fazer o SENAI. Quais são as vantagens e desvantagens de me formar na E.E.A.R.? O que é isso? Escola preparatória em cadetes do A. Escola extensiva do A. O que é E.E.A.R.? Senhor Google, me ajude. E.E.A.R. Aviação. Enter. Ah, E.E.A.R. Escola de Especialistas da Aeronáutica. Obrigado, comandante Google. Beleza. Bom, desvantagem. Quais são as vantagens e desvantagens de me formar na escola de especialistas da aeronáutica para eu ser um piloto de linha aérea? Eu sei que o curso que eles oferecem lá é de mecânico de aeronave, mas de qualquer forma está ligado à aviação. E é uma boa porta para eu alcançar o meu sonho, ser um PLA internacional. No meu caso, o que você faria? Continuaria focado para tentar entrar na IPCAR? Faria o curso do SENAI e os cursos de língua alternativas? Faria os cursos de língua alternativas e focava para ingressar na escola de especialistas da aeronáutica e saindo de lá trabalhando já no mercado da aviação como um caminho mais fácil para ser piloto? E, bom, essas são as alternativas que ele dá. Novamente, peço desculpas pelo tamanho da pergunta, porém, precisava me expressar. Obrigado, atenção somente, Vinícius Pava. Bom, vamos lá. Ele colocou bastante perguntas aqui. Vamos responder na ordem. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi que ele está tentando entrar para a escola preparatória de cadetes do ar, que é meio que o caminho... meio que o caminho não, que é o caminho para você entrar para a Força Aérea, Academia da Força Aérea e tudo mais. Só que ele citou aqui que o objetivo final dele é ser piloto de linha aérea e não piloto militar. Então, primeira coisa, Vinícius Pavão, eu vou indicar você para ler um texto sobre isso de autoria do Raul Marinho, que ele publicou no canal Piloto um tempo atrás. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu recomendo que você leia. Então, a segunda coisa que ele aborda aqui é sobre como funciona a contratação de pilotos brasileiros para trabalhar nas linhas aéreas internacionais. Cara, você está exigindo um pouquinho de mais de um piloto privado como eu. Pessoal, apesar de eu estar aqui disposto a responder dúvidas sobre o pessoal, eu sou apenas um piloto privado. Realmente, sobre esse conhecimento de mercado de trabalho internacional, baseado em pilotos aqui brasileiros, sobre isso eu não vou poder te ajudar, Vinícius Pavão. Mas é até mais uma dica de conteúdo, de futuro conteúdo para o canal piloto. Bom, outra coisa que ele aborda aqui é sobre os cursos do SENAI, que são cursos técnicos, e também cursos de línguas alternativas. Sobre as línguas alternativas, isso é totalmente recomendado, porque você não vai pegar somente o conhecimento que vai ser necessário para você tirar o seu certificado do ICAL, como também, dependendo do seu nível de estudo e nível de dedicação para esse estudo da língua, você pode até começar a dar aulas em um futuro próximo, aulas de inglês ou francês, como você citou aqui. E além do que, se também isso não der certo, os cursos técnicos do SENAI vão te dar aí uma opção para você financiar as suas horas de voo do aeroclube se você não conseguir fazer a formação militar. Isso vale a mesma coisa também para o curso de mecânicos de aeronaves da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Certo, Vinícius Pavão? Então, por agora é isso. Mais uma vez, leia o texto da descrição, certo? Então, vamos para o próximo aqui, do Felipe Calisto. Olá, Salles. Eu vi em outro vídeo que você começou a estudar em casa um ano antes de começar o teórico de PP. Sim, verdade? Eu vou começar o teórico no Aeroclube de São Paulo em março, aos sábados. Eu venho estudando com a ajuda de um software bem conhecido há mais ou menos uns três a quatro meses. Já tenho uma boa noção das cinco matérias. Mas suponha que a pessoa não tenha nenhum conhecimento de nada. Durante os quatro meses do curso teórico, dá para pegar tudo? Sendo que vou ter duas ou três horas por dia para estudar mais os fins de semana inteiros? As aulas práticas podem ser feitas aos domingos? Parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo com o canal piloto. Abraço! Essa é mais uma excelente pergunta. Então, vamos lá. Por partes. Bom, ele citou aqui que ele está se preparando, mas a pergunta dele também é se durante esses quatro meses de teórico dá para pegar tudo? Sim, dá. Tanto que é uma pergunta que o pessoal até me acostumava a fazer um tempo atrás, que é assim. Suponha que a pessoa não entenda nada de aerodinâmica, é péssima em matemática. Aí a pessoa normalmente se pergunta, né? Será que durante esses quatro meses vai dar para eu aprender tudo? Sim, dá, cara. Porque os professores, durante o teórico, eles ensinam tudo desde o início, cara. Então, se ele vai usar bastante matemática ali, ou nas aulas de navegação, ou nas fórmulas de teoria de voo, ele vai ensinar toda a matemática básica antes de passar para a matemática que vocês vão utilizar ali no curso teórico, certo? Então, basta você ser dedicado, basta você estudar também em casa, não somente no teórico, né? Que vai dar sim para você estudar tudo nesses quatro meses. Ah, ok. E as aulas práticas podem ser feitas nos domingos? Sim, tem problema nenhum. Inclusive, os aeroclubes também raramente param nos feriados, fins de semana. Cara, qualquer dia eles estão lá. É só no final de ano e Natal que eles costumam parar durante alguns dias. Mas fora esses dias, o que eles querem mesmo é voar. Bom, então é isso, Felipe Calisto. Vamos para o próximo aqui do nosso querido amigo Christian Lopes. Olá, Salles. Estou pensando em fazer o PPPC na Bolívia, por ser mais perto do que ir no sul ou sudeste. O que acha da ideia? Eu gostaria que, se alguém já tiver feito lá, me falasse a respeito. Christian, eu vou te falar que eu tenho a mesma dúvida que você, cara. Porque eu já tive uns... Ah, três, exato. Três amigos meus que entraram em contato comigo por e-mail. A gente trocou alguns e-mails. Eles foram voar em outros países aqui da América do Sul. Mas, cara, nunca mais tive notícias dele. Então, realmente, por agora eu não tenho contribuído sobre isso. Mas, mais uma vez, essa é mais uma dica de futura pauta para algum conteúdo do canal piloto, certo? Então, vamos para o próximo aqui do André Zielkovski, que é piloto comercial, 25 anos. E ele pergunta, mais uma vez, sobre o RBAC61. Pessoal, e-mail sobre o RBAC61, eu estou acostumando a pular aqui, porque o nosso amigo Raul Marinho, do blog Paracerpiloto.com, na época que o RBAC entrou em vigor, cara, ele fez uma série de excelentes postagens abordando todas as mudanças para os pilotos de helicóptero, piloto privado, piloto de linha aérea também, como o nosso amigo André está perguntando. Então, mais uma vez, eu vou deixar aí linkado para vocês lerem todas as postagens lá do blog do Raul Marinho sobre esse assunto, que com certeza vocês vão pegar todos os detalhes, certo? Então, inclusive, por isso que eu estou pulando aqui os e-mails sobre o RBAC61. Porque todo esse conteúdo já está explicado em texto. E vamos para o próximo e-mail aqui, do Marco do Carmo Silva. Olá, Solis, meu nome é Marcos, tenho 17 anos, sou de Boa Vista, Roraima. Sempre assisto o canal piloto e sou seu fã. Obrigado! Eu queria saber qual nível de inglês que eu vou ter que usar no curso prático de PP e PC, pois na minha cidade as escolas públicas só ensinam espanhol e meu inglês é muito fraco. Também não temos aeroclube aqui e vou ter que viajar até Manaus para poder concluir o PP e PC. Por isso, eu só quero gastar com o curso de inglês se for realmente necessário, pois não tenho muita grana. Bom, Marcos, essa é mais uma excelente pergunta, que o pessoal realmente me perguntou isso bastante tempo atrás. Então, vamos lá. Ele pergunta aqui se para o curso de PP e PC é necessário ter algum conhecimento em inglês. Não, não é, cara. Tanto no prático quanto no teórico de PP e de PC, não é necessário você ter conhecimentos em inglês para você ter um bom aproveitamento. É claro que algumas escolas, como a EJ, aqui de Jundiaí, ela pede, por exemplo, para os alunos fazerem todos os cheques ali no cockpit da aeronave, na nacele da aeronave, aliás, em voz alta e em inglês. Só que não chega a ser nenhum bicho de sete cabeças, cara. Mas tirando esses fatores que nem toda a escola exige, você não vai ter nenhum problema. O inglês só vai ser realmente necessário na hora que você for começar a caçar os seus primeiros empregos, dependendo da área onde você vai querer atuar. Para a área de pilotos de linha aérea, por exemplo, é totalmente obrigatório você ter o certificado de inglês da ICAO no mínimo no nível 4, sendo que vai do nível 1 ao nível 6. Então, até o seu primeiro emprego, você vai ter que se virar para começar a ter um bom conhecimento em inglês. Aí, outra coisa que eu ia citar aqui. Ele citou que, no momento, ele está dependendo só do ensino da escola, do ensino público, né? Para poder aprender o inglês e o espanhol. E, cara, realmente, eu sei bem como isso é. Na época na qual eu estudava o ensino médio, o inglês no ensino médio, eu estava aprendendo mais alemão através da internet do que o inglês através da escola. E outra coisa que eu tenho que citar sobre isso é que você tem que balancear bem o inglês que você vai aprender em uma escola normal de inglês com o inglês que você vai precisar na aviação. Porque, cara, eu vou te dar uma experiência pessoal minha aqui agora. Eu estudei em uma escola de inglês aqui na minha cidade. E o curso lá durava, se não me engano, 5 anos. E eu só fiz 4 anos. Ou seja, eu pulei, eu saí de lá faltando um ano para terminar e receber o certificado. E por que eu fiz isso? Porque nos primeiros anos, como eu não sabia nada de inglês, o aproveitamento foi, de fato, muito bom. Aprendia muita coisa, etc. Só que no final eu estava vendo que estava tendo muita repetição e o meu aproveitamento, o meu aprendizado estava sendo mínimo comparando com o valor que eu estava investindo naquela mensalidade para fazer o curso de inglês naquela escola. Então, como você falou que você não tem um conhecimento bom de inglês, eu recomendo você inicialmente, como você ainda tem 17 anos, começar em uma escola normal, padrão de inglês. É uma escola aí na sua cidade. E quando você vê que você já pegou uma base boa, você cortar, você parar essa sua escola de inglês, porque esse seu certificado da escola de inglês, você não vai usar em lugar nenhum, pelo menos na aviação. E você partir ali para um curso técnico de inglês baseado, focado na aviação. E, mais uma vez, eu vou recomendar aqui o CPCast episódio 13, no qual a gente entrevistou uma controladora da Torre Congonhas, que também é professora de inglês de aviação. E lá ela deu todos os detalhes. Certo, Marcos? Então, eu recomendo aí que você escute também esse CPCast, que foi feito especialmente para você. Então, vamos aqui para o último e-mail do Gustavo Kachan. Olá, senhores. Me chamo Gustavo. Tenho 15 anos e sonho em ser aviador, porém possuo asma. Gostaria de saber se tenho chance de ser aprovado na CMA. Desde já, muito obrigado. Cara, eu não vou poder te dar uma resposta direta, pois depende aqui do seu grau e das suas complicações, dessa sua asma. Porque assim, quando você vai fazer o seu certificado médico aeronáutico, que é o documento necessário para você iniciar o seu curso prático, os médicos do CMA vão se basear se você tem algum problema que possa interferir na operação da aeronave e também na operação do voo em si, assim, se baseando nessa sua saúde. Então, por exemplo, todo mundo sabe que, inclusive nos voos de instrução, dependendo da duração do voo, das manobras que você faz, também da temperatura, da altitude, etc., a sua frequência cardíaca, a sua respiração também aumenta um pouquinho, cara. Então, dependendo do seu nível de asma, do grau, comparação da asma, porque eu também não sou médico para saber disso, isso vai poder sim te barrar na parte do CMA. Então, mais uma vez, eu vou recomendar que você vá no Google e pesquise pelo Dr. Afrânio. Coloca lá, Dr. Afrânio em CCF, Dr. Afrânio em CMA, que você vai encontrar os contatos dele e vai poder perguntar para ele. Certo, Gustavo? Então, é isso, senhores. Por hoje, vamos parar por aqui. Sempre lembrando que o e-mail para o vídeo de dúvidas é o contato.com.br e citando mais uma vez que se você enviou o seu e-mail para cá e depois de algum tempo ele ainda não foi lido no ar, é porque a gente pulou ele pelo fato da resposta para ele poder ser achado através do Google ou já estar publicado no próprio canal piloto, certo? E, como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.